E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. E hoje a gente vai passar aí o videozinho do jogo da final da THSM entre Organization 13 que rolou nesse domingo no VG Open, que é o campeonato organizado pelo Nanicão e pelo Taz. E eu ajudei lá a narrar. O jogo ficou top a narração, eu acho, né, que ficou legalzinha. Espero que vocês gostem. E vamos lá, se você perdeu esse jogo, não pode perder e vai assistir aí agora. Deixa rolar. O problema é de servidor, né? É, principalmente a gente não consegue controlar isso aí. E parece que até o momento tá todo mundo funcionando. Vamos ver, o Globo em Paradox parece que tá parado ali no meio. Parece que deu um probleminha com o Globo. Já tá ali parado, acredito que ele tá com algum lag. O MTH também tá ali parado, não sei se só tá esperando alguém se movimentar. Não, o MTH tá se movimentando. O Globo começou a andar agora. Acredito que esteja tudo bem, hein, Nanicão? Até o momento, todo mundo funcionando. O pessoal já tretando ali no meio. O Taz já tirou algum dano ali do MTH. O Switch tá ali farmando. Não houve nenhuma invasão, nenhuma invasão da jungle de ninguém. Acredito que tá tudo certo. Tá rolando uma teta lá no bot. Ikonu e o CR7 da Baixada deram uma tretada ali. Fizeram um X1. Mas não aconteceu nada muito grave. Não aconteceu nenhum kill. A teta rolando ali no meio. Vai sair o First Blood. O Switch usa a sua pote. A Formal Mono é morta pela Katerine ou First Blood pra equipe da Generation. Continua a Generation, não. Organization, né? O Taz usa seu pote, sai correndo, usa a sua botinha. Vai pra trás da torre pra se proteger. O MTH com pouco life. O Switch também com pouco life. Todo mundo com pouco life ali. Eles ainda têm as suas pote. No caso, já acabaram de usar as suas pote. Ninguém com pote ali. Provavelmente vão voltar pra... Vão voltar pra base esse momento. É, foi um belo combo ali de stun. E olha agora o Samuel foi um pouco apertado ali. Mas foi um belo combo de stun mais botinha ali do Tazi, né? Pra conseguir sair daquela situação de 3x2 que estavam conseguindo aplicar um pouco de dano. Mas viram que não ia dar bom. Conseguiu sair com maestria aí, Tazi. Fazendo uma bela fuga. Agora estão indo gankar o top. Vamos ver se eles conseguem. A Costa ali não tem visão. É, pode comentar aí que o meu travou tudo aqui. Tá, beleza. Então, o que aconteceu foi o seguinte. É, gankaram o top. O Nenicão tá por aí, não? Acabaram tendo uma resposta muito forte. Agora um belo hook do Tazi pra cima da cadeira. Tá muito tanque. Que é muito tanque, na verdade. Até no começo do jogo. Ela é um pouco mais delicada assim, mas com a B ligada, toma pouquíssimo dano. Então foi um puxão aí que não teve muito resultado. Quando voltar aí se me avisa, hein? Acabou de voltar. Acabou de voltar agora. Tá rolando uma treta ali, né? A Costa levando bastante dano. O hook do Tazi em cima do Novas. O Novas usa sua pode. Tá rolando uma treta. O Gumi Paradox sai fugido. Usa sua botinha. O Tazi com pouca vida. Usa novamente sua botinha pra tentar o escape. Consegue escapar. Várias tretas, vários... Um combate ali bem intenso, uma TF bem intensa, mas não morreu ninguém. Entre mortos e feridos sobreviveram todos, ou sim, ó. É isso aí, mano. Bela utilização da ult do formal. Mesmo ele sendo um mid ali, conseguiu dar bastante barreira. Agora não lembro pra qual herói, mas conseguiu garantir aí que não fosse se abatido. Muita gente saiu machucada, mas ninguém foi pra base direto, né? O grupo continua vivo. 4x1 no placar. Seis minutos de partida. É, 4x1 em cinco kills, em seis minutos de jogo. O pessoal tá aí com sangue nos olhos, querendo acabar o jogo o mais rápido possível pra vencer essa MD5 e comemorar, né? E comemorar o campeonato aí. É, com certeza. Tá rolando uma rotação de dois ali embaixo também. Um 2x2. Tá descendo o Norvas pra dar um apoio, tentar dar uma forçada na torre do Iconui. O Tazi volta pra ajudar, leva bastante dano. O Tazi sendo perseguido pela equipe da Organization. O Tazi morre. O Tazi é kill pra Kinect em cima do suporte. O Tazi e o seu Yates. O Tazi foi pego ali um pouco fora de posição, né? Com pouca vida. Acabaram fechando três nele. O Konui tenta ultar pra tentar dispersar ali a galera. joga cada um pra um lado, mas mesmo assim eles caem numa posição ali perto do Tazi e conseguem abater. Ali no meio, o suporte está subindo bastante pressão. O Kormal tá sozinho, conseguindo acertar belos stunts. E tá todo mundo com pouca vida ali. Agora é um stun por parte da Cat, tem que usar botinha. O MTH usa sua pote ali, né, desesperadamente pra se safar. Tá descendo o Gloomy Paradox, usa sua habilidade, vai pra cima, tentar um engage em cima do MTH. O MTH com pouca life, não tem mais a sua pote, ele tenta fugir, usa a botinha e consegue se safar ali com cinco centavos de vida. Ih, encontrou. O Suítes encontrou ali, deu um predict e conseguiu achar o MTH e o kill do Samuel em cima da Celeste do Suítes, na verdade. É isso aí, o Gloomy Paradox deu uma última checada ali, né, vai que tenha vindo nessa brush. Encontrou o Suítes ali com pouquíssima vida. Olha agora o Underzeira, Ulta, embaixo da torre, que perigo. Vai conseguir sair vivo? Não vai conseguir sair vivo. Ulta ali no limite do range da torre, ainda veio o ult do Samuel, adormeceu, tomou dois hits da torre e acabou sendo abatido aí, abate na mão do Gloomy Paradox. Samuel tá 2 barra 1 barra 1. E o kill da Kinect em cima da Lorelay também, tá rolando uma treta, mais um kill a Gwen em cima da Kinect. Kinect matou um, mas acabou morrendo o Hulk do Taz em cima do MTH, é double kill da Gwen em cima da Keterine. Eles tão tentando ali, a equipe da MTH não, da THSM ali fazendo rapidamente o Asa Fantasma, vai fazer o herói ali, não sei se vai ter o herói não, o dragão vai ter uma contestação. O Underzeira tá ali perto, pode usar a sua habilidade pra tentar roubar. ele vai e tenta um range ali de Kamikaze, mas não consegue o roubo e acaba pagando essa tentativa de roubo ali com a sua vida. O Switch tá ali sendo perseguido, mais um kill da THSM ali em cima da Celeste, o Sinop. É, a visão ali foi conseguida, o Switch lutou lá pra saber o que tava acontecendo, viu que tinha gente meio miado, viu que o dragão não tava tão no final, dava tempo de bom contestar. Foram pra cima, o Underzeira tenta fazer o roubo, mas acaba percebendo que não ia conseguir, tentou fugir, não conseguiu, foi abatido. Frenética, batalha em Sinop, frenético esse jogo. É, então, foi muita coisa que aconteceu, a THSM conseguiu alcançar, passar na verdade, a Organization no placar, 8x6, conseguiu também passar no Gold, conseguiu também derrubar duas torres, a do mid e a do bot, enquanto a Organization derrubou só do top, então tá começando a melhorar no jogo a THSM, que começou um pouco atrás, indo atrás, olha o engage lá no bot. A ult da Posca aí em cima do Tony, com pouquíssimo life ali, o Ikonui consegue, alguém usa uma pote ali, consegue salvar o Tony, a equipe da THSM faz um engage em cima da TSM, equipe da Organization, é um kill do Samuel em cima da Posca, a Lorelay toma bastante dano, usa sua pote, consegue se sapar com pouquíssimo life, lá vai o MTH conseguindo fugir com 5 centavos de vida e é um kill do Samuel em cima do Reza, deu melhor pra THSM nessa TF, mais um kill ainda consegue, o Samuel consegue mais um kill ali em cima do MTH. É, foi buscar o último ali, agora estão indo atrás da Celeste, mas não vão conseguir, deu pra perceber ali uma desorganização um pouco por parte da Organization 13 né, ficou muito sozinho ali, o Norvus tava a 1x5 uma hora, a Kosca também foi abatida indo no meio de todo mundo ali, acabou, opa, agora ali mais um abate por parte do Samuel, ele que ainda continua na jungle ali no bot side da Organization, fazendo sua pressão, consegue roubar o Blue, não roubou o Blue, mas deu uma pressionada, levou mais um abate, e é isso, eu acho que... Da Organization chegando por ali, pode ser perigoso, acredito que não é a hora de tentar fazer o roubo desse dragão, tá aparecendo todo mundo da Organization, podem tentar um engage, podem tentar, podem tentar o roubo, a Celeste tem a sua ult, vão tentar o roubo e não conseguem o roubo, o dragão fica na mão da THSM que agora tem um buff pra ir pra cima da Organization, mas o Tazi tá com pouca vida, os heróis ali, bem machucados, vamos ver se eles vão tentar um gank ou vão com uma botinha, mas não conseguem, o time da THSM tá ali tentando fazer o asa negra assim, ó, que vai ser muito interessante pra equipe da THSM conseguir esse dragão nesse momento. É, não foi do jeito que queriam, né, queriam fazer o bait lá pra pegar primeiro o Goofy, na verdade eles conseguiram, né, o Goofy e mais um abate, foram pro Garra Negra, conseguiram tranquilamente agora o Goofy e mais um pouco a menos. A TH levou algum dano ali, agora consegue se proteger debaixo da torre, a equipe da THSM vai tentar um engage, vão tentar derrubar essa torre aí com a ajuda do Garra Negra, que tá aí pistola, copiando a torre do mid, ele consegue levar já essa primeira torre, o Condeseira leva bastante dano, tenta habilidade ali pra tentar machucar um pouco o Garra Negra, que ainda tem pouco mais da metade do seu life, não houve nenhum engage, por enquanto a equipe da THSM vai apenas acompanhando o Garra Negra, enquanto ele vai destruindo as torres, fazendo os objetivos ali, a equipe da Organization consegue derrubar o Dragão, e se eu não me engano derrubou duas torres, duas torres, sim, óbvio. É, o CR7, enquanto o Garra Negra tava chegando perto da primeira torre ali da base deles, ele tava fazendo um split push ali pelo bot, conseguiu derrubar uma torre. É, olha agora ali a THSM bem junta ali pra fazer o... O Hulk do Taz em cima do Novas, a ult do Switch, consegue acertar bastante heróis da THSM, mas nenhum kill por enquanto, eles ameaçam um engage ali em cima da equipe da Organization, tá todo mundo se analisando, os heróis bem espalhados, enquanto lá em cima a cosca do Wanderseira vai fazendo... Então já se juntaram ali, mas agora voltam para a defesa do Norvaz. O Norvaz leva bastante dano, a Celeste do Switch é morta pela Gwynn, a cosca lá em cima consegue derrubar uma torre, e eles vão novamente tentando esse buff, a equipe da THSM tá conseguindo aproveitar bastante esse buff, desde as últimas partidas a gente, eu notei, a gente consegue notar que eles sempre tão aproveitando esse buff aí pra tentar engage, tentar ficar mais forte, ir pra cima da equipe adversária, a THSM de novo, e de novo tentando pegar o Asa Fantasma, né, pra tentar ter esse buff novamente com toda a equipe da Organization ali em cima, que vai tentar o roubo, o MTHC chega por ali, consegue o roubo do Asa Fantasma, a equipe da Organization é muita treta rolando ali no meio, rola o kill da Gwynn em cima do Reza, o Tazi volta pra base com 5 centavos pra tentar o seu recover, e temos a equipe da Organization agora com o buff na mão, acredito que eles tão tentando aí de uma forma muito apressada conseguir a captura dos dragões, eles deveriam esperar o momento mais certo, né, com toda a equipe viva. Mas acontece que a Celeste conseguiu aplicar bastante dano, conseguiram contestar ali e roubar o Asa Fantasma, e depois foi uma troca ali de objetivos puxados e não conseguiram, depois com o buff na mão foram pro Garra Negra, não conseguiram fazer, e acabou dando uma TF aí, que não é o meu ver, deu melhor pro THSM, porque a Organization tava com o buff na mão e não conseguiu sair, né, um abaixo pra cada lado, a THSM tá fazendo de novo a calda do dragão, eles tão atrás do placar de gold, tem menos itens, arriscado a THSM, hein, eles tão fazendo muita calda do dragão. A Celeste Hulta em cima dos heróis da THSM, muito dano em cima do Matalex, do Gumi e do Tazi, tá rolando o engage da equipe da Organization, já temos o kill do Switch em cima do Taj, e mais um kill o Reza em cima da Lorelai, 14 a 18 agora, 18 a 14, a equipe da Organization se aproximando aí nos kills, e double kill da Kinect em cima do Samuel, e deu um ace da equipe da Organization agora em cima da equipe da THSM, um Macau aí meio... Eles querem GG, eles querem GG, é, querem GG, tão indo ali pra cima, já conseguem destruir, estão destruindo a torre ali no top, só faltam os arsenais, o primeiro herói vai voltar aos 13 segundos, já estão batendo no Van Christen, e tá com cara de GG em Sinlock, a equipe da Organization focando aí o Van Christen, e vai ser o GG da equipe da Organization no primeiro jogo de MD5 da final do VG Open, Sinlock. Vão tentando o engage, já inicia o engage, já o MTH vai pra cima do Iconui e tira algum dano, dá uma fisgada ali com o seu escudo no Iconui ali, vai um, cada equipe vai no Blue da outra, estão fazendo uma troca ali, estão trocando os Blues, a equipe da THSM faz o roubo do Blue da Organization, lá em cima, a Organization fez o roubo do Blue da THSM, cada um tá, tá farmando, a, fazendo o invade aqui na, na jungle do outro, Sinlock, não tá assistindo ainda? Ainda não. Opa, tô chegando, tu dá um salve aí, que o bicho já, o bicho já tá pegando agora, no início da partida já, a galera já tá fazendo, já tá fazendo roubos já, mas na verdade foi uma troca, né, trocaram um mini pelo outro MTH, dá um stun ali no formal, como o responde ali com seus mísseis nas costas do MTH, os feats também acabam levando, sofrendo algum dano lá embaixo, tá rolando uma treta ali com o Iconui, Matalex e o Wanderzera, com o seu Grumpy Jow, que tá se escondendo ali na brush, vai tentar, pode tentar ali um, um engage lá em cima, no top, tá rolando, vai rolar o First Blood, Gome Paradox, tá com pouca vida, ele consegue pokear bem o Norvas, que sai fugido pra Jungle, não é o primeiro jogo, vamos ver se vai ser diferente, vamos ver se a equipe da Teg SM vai se portar um pouco diferente nessa partida, vamos ver se eles não vão arriscar muito os dragões, tem mais paciência aí nessa caldo dragão, pra ver se eles se portam diferente, se o resultado aí possa ser diferente pra equipe da Teg SM, mas temos do outro lado uma equipe fortíssima, né, cara, a Organization, equipe muito forte, conseguiu mesmo aproveitar, esse erro da Teg SM e a vitória no último jogo. Mentira, é um, dois, dois, né, um no bote, dois no mid, dois no top, só que como é espelhado, né, então teve a pressão trocada, né, a Teg SM tava sofrendo pressão no top, enquanto a Organization tava sofrendo pressão no bote. E 0x0, agora se estudando mais mesmo, um jogo um pouco mais calmo aí, aos 6 minutos. É, tá rolando uma treta ali no meio, o Switch leva algum dano, usa sua ult em cima, em cima do Tazi, do Formol, o Tazi usa sua habilidade pra proteger e prender o MTH, dentro da sua ultimate, mas não aconteceu. Matalex. Lá embaixo tá rolando uma treta, Matalex Wanderzera no X1 e o First Blood da equipe da Organization, né, mas foi uma troca ali, um por um, matou um, o outro matou o outro, e empatado um a um aí o Simlock lá no meio, tudo tranquilo por enquanto. Lá em cima, no top, tá rolando uma treta, o CR7 e o Paradox também fazendo o X1, o CR7 da Baixada foge ali pra debaixo da sua torre, eles tão, tão nessa, nessas farpas aí já faz algum tempo, ninguém consegue matar ninguém, o Gloomy Paradox usa sua ult, faz o Clean Wave ali, consegue tentar mais uma pressionada com a sua wave, tá acima do CR7, aqui no mid tá rolando uma treta, o Formol leva algum dano, o Wanderzera tá, tá por ali, vai pra cima do Formol, faz uma tentativa de engage, o MTH tá ali usando o seu escudo pra fazer uma Frontline pro Wanderzera, e não acontece mais nenhum kill por enquanto aí o Simlock. É, esse engage do Grumpy Jaw foi ótimo, mas deu de cara na barreira, né, da Lyra, então tá fazendo um belo trabalho a Lyra de proteção, e é muito importante que isso aconteça, né, principalmente o Stun do MTH e o engage do Grumpy Jaw, se a Lyra conseguir travar isso com a B dela, realmente vai ser um ótimo counter-engage, né, porque assim que eles baterem na parede, eles conseguem, já ficam mais vulneráveis, né, já gastam meio que a toa algumas habilidades, que dá a oportunidade da THCM virar em cima, né, pra continuar a TF. É, então eles estão se embolando ali no meio, pode acontecer um engage, acredito que não, acredito que pode ser, mas não foi. Ficaram se estudando, assim que nem você falou, tudo que eles pensaram ali, o que deve ter rolado pela Cal, né, vamos, não vamos, vamos, não vamos. É, tá rolando uma treta, o Anderzeira vai ali pra cima, a galera ameaçando, ninguém quer arriscar perder uma TF nesse momento, que pode ser decisiva aí pra definição desse jogo. Tô forçando bastante essa torre, não vi, não vi nem narrei, nem narrei o que o MTH aparece ali, tá mal posicionado o MTH no meio de três jogadores da THCM, cara, eu me perco porque eu olho em cima dos nomes e eu não vejo, não vejo a tag, daí eu esqueço qual que é a... Esquece, hein. O Ikonui faz um kill ali com o seu Magnus em cima da Laira, tá rolando uma treta, o Norval usa sua porte, tenta correr pra cima da Brush, a Katerine usa sua ult, e é o kill da Kinect em cima do Fortress. A Celeste tá com pouca vida, com cinco centavos de vida, mas consegue sobreviver, o CR7 vai em cima do Adagio e consegue mais um kill pra equipe da Organization. É, isso foi um over aí da THCM também, né, o Gloom Paradox conseguiu o abate em cima do CR7 lá no top, agora Pedain também lá embaixo. Tá rolando uma treta lá, o Anderzera tenta o engage pra cima com o Matalex, o Matalex toma muito dano, o Anderzera usa sua pote, o kill do Anderzera em cima da Gwen, ele usa sua ult, engole seu adversário, mas vai ser morto pelo Fortress, tá rolando a treta ali, o Taz e o Norval no X1, tá chegando o MTH pra fazer o auxílio ao ult do Taz pra fazer o escape dos dois, dos três, na verdade, né, dos três jogadores da Organization e consegue efetuar a fuga e se proteger debaixo da sua torre aí, tá? O jogo tá começando a ficar mais animado aí, hein, o Simlock? É, tá mais animado, teve rotação do mid pro top, derrubaram a torre, teve muita treta lá em cima, enquanto tinha pressão embaixo, vamos ver agora, e quem saiu melhor nessa movimentação toda foi a Organization, então com aí 4k de diferença, 3 kills a mais, estão conseguindo aí uma vantagem de mapa, olha ali a tranquilidade que tá o Norval ali na jungle inimiga, né, estão indo tentar fazer roubo, estão se sentindo mais confortáveis na partida. Não acertam os switches, o Black Cloud acaba de pousar, lá no top, continuam as farpas entre CR7 e Gloom e Paradox, aqui no meio, a tentativa de pressão da equipe da Organization em cima da equipe da TSM, é o kill do Baron, double kill do Magnus, aliás, em cima da Gwyn, o Olderzera continua fazendo a pressão ali em cima da torre, a torre com 10 centavos de vida, e o Ikonu e o Tazic voltam pra base, e essa torre vai cair, não tem mais chance pra essa torre, já fizeram um clean wave ali, estão batendo na torre, dito e feito, cai a primeira torre do mid. A Kau é torre e dragão, já estão puxando o Garra Negra, nem quiseram saber do Asa Fantasma, já está na metade da vida, não conseguisse fazer aí essa captura aí, segura do Garra Negra, vem o ult do Baron, eles dão espaço, voltam agora a fazer, bem executado aí, para o time da Organizei. Bela Kau, e rolou um engage, a Lyra tenta proteger os seus aliados, a ult da Katerine, dá o silence nos seus adversários, está rolando uma treta, o Norvas sai com pouca vida, alguém também com pouca vida, o kill do Fortress em cima da Knet, o kill do Baron em cima da Katerine, o Magnus consegue o kill, em cima do Fortress, o Formal Mono ali, tentando golpear o dragão, com pouquíssimo life, está com 5 centavos de life ali, o Formal Norvas chega para apoiar também, com pouco life, os jogadores saem bastante machucados, e deu o melhor para a Organization, essa TF em o Sinlock, que eles são 10 kills a 5, né? É, o número de kills saiu igual na STF, 2 para cada lado, mas o Anderzeira está fazendo split ali, já levou a T2 do bot, está avançando agora para T3, então essa vantagem aí de kills, a vantagem numérica, na verdade, até a HSM, fez eles conseguirem perder só uma torre no mid, mas em compensação, perderam ali uma torre no bot, olha lá, o CR7 também teve que defender a torre lá no top, então essa diferença aí numérica. É, a Organization tentou ali, ameaçou tentar a captura do Asa Negra, o Anderzeira vai para cima, consegue engolir um adversário, leva ele para o meio dos seus aliados, leva muito dano, o Anderzeira consegue usar sua pote, vai ser morto, o Anderzeira é morto pelo Baron, o MTH está ali também com pouco life, usa sua... Vamos para o dragão. ...para se proteger, o THSM vai para o dragão, mas acredito que ainda não é um bom momento para tentar esse dragão novamente nessa call aí com todos os heróis da... da Organization Vivos, vão conseguir... ...vão conseguir e conseguem rapidamente fazer esse dragão, deu certo dessa vez, usa o block, o TASI, vão para cima, a ult do Magnus não consegue acertar ninguém, o MTH com pouco life se protege atrás... ...atrás da sua torre, a equipe da THSM não tenta o engage nesse momento, estão bem machucados, o kill do Magnus em cima, em cima do Adagio. Então, pelo menos, eles conseguiram deixar esse buff aí na mão deles mesmo, mesmo que eles não conseguissem aproveitar tanto, pelo menos deixaram o Organization. É, está rolando uma treta, o TASI sendo perseguido pelo Wanderzeiro, o Wanderzeiro tira dano de todo mundo, a polmão, o TASI engolido pelo Wanderzeiro, a ult do Switch, e o kill da Kinect em cima da Agui, o double kill da Kinect em cima do Fortes, rolando uma treta, todo mundo saindo muito machucado dessa TF, e a equipe da Organization ameaça ir para cima do dragão, o Norvas leva bastante dano do Formal, sai com 5 centavos de vida, está rolando a treta, eles continuam se farpando, o Norvas dá um recal ali, para farpar os seus adversários, e vão para cima do dragão, tentando fazer a captura desse dragão, agora vai ser bem perigoso, para a equipe da THSM, nesse momento Simlock, conseguiram capturar a contrapilidade, o Garnego agora tem o engage em cima do Adagio, o Adagio leva bastante dano, a Lyra usa sua habilidade, para tentar ajudar o Glome Paradox, a equipe da THSM, para tentar segurar esse dragão, que já está batendo ali na primeira torre da base, está rolando uma treta, o Switch é perseguido, o kill do Baron em cima do Magnus, o kill do Krupedial em cima do Adagio, o Wanderzeiro está ali no meio, recebe um stun da Katerine, e consegue escapar usando a sua botinha, ult do Portolis, fazendo a perseguição ali da MTH e do Wanderzeiro, caiu mais uma torre no meio, e o dragão já está batendo no Arsenal. O Arsenal não vai cair, mas já caiu a T3 do top, e caiu a T3 também do Nid, o que eu vi nessa TF aí, que definiu o dragão, o Bucicão, foi que o Adagio, que é uma das maiores funções de dano, a gente tinha até a Gai Sane, ficou no X1, no meio da jungle ali, com a Malene, a Malene saiu perdendo essa X1, só que o escape da Malene é muito bom, ele consegue entrar na terra, ele consegue sair nas sombras ali, usar a habilidade B, na versão clara, para também ter o escape, então perdeu esse recurso, do Adagio. Está rolando uma treta, o Wanderzeiro com pouquíssimo life, usa sua pote, não é suficiente, para evitar o kill do Baron, o Magnus se vinga, vinga o Wanderzeiro, e consegue o dano em cima do Baron, o Icon fugindo ali, com pouquíssimo, com pouquíssimo life, o Metalex sozinho, contra três, não consegue, é, com bastante visão ali, eles conseguem ver, ver tudão o que está acontecendo, e vão tentando fazer ali, o dragão de buff, mas tem todo mundo da, da TGSM que está ali em cima, eles podem tentar o roubo, podem contestar esse dragão, da Organization, o dragão está longe ainda, corto, o Baron luta, a certa tira bastante, dando um bloco, no momento certo, bloca ali, a habilidade do Baron, o ult do Baron, o Group Jail, consegue o kill em cima da Green, o Adagio, consegue o kill em cima da Balene, o MTH está ali, com pouquíssimo life, sai correndo, com cinco centavos de vida, formou o Mono, também usa sua botinha, usa sua habilidade B, para fugir do engage do Wanderzeiro, mas não é suficiente, para conseguir a fuga, e é morto, pelo Wanderzeiro, ali o Baron, uma boa TF novamente, para a equipe da Organization, que pode tentar um drag agora, da Organization, pode falar. O Magnus usou sua ult, tirou bastante dano, machucou bastante, o Adagio, o Uta, o Baron já consegue a kill, em cima da Malene, o Dragão já está batendo, no Vayne Crystal, está rolando uma treta, o Wanderzeiro também está lá, já está levando o cristal, Wanderzeiro está batendo no cristal, e está com cara de GG, o MTH está chegando por ali, também para ajudar, a bater no cristal, não vai ser agora, o Wanderzeiro continua batendo, o Dragão está com muita vida, muita vida, não vai dar para a equipe da THCM, que vai ser o GG, da equipe da Organization 13, nesse segundo jogo, da VG Open, da final da VG Open, aí, ô Simlock, o que você achou, comenta o jogo aí para nós. Ah, é o primeiro mesmo, a gente teve um torneio, é, ah, é o primeiro mesmo, emocional, né, então tá, então, então não estou falando, não estou tão mal informado assim, então. Ih, começou aí Simlock, já está assistindo? Não, né? Está carregando aqui, é, Simlock e a, e a sua internet, vai com tudo aí. Igual foi a última partida, ninguém quer perder, né, cara, essa partida aí pode ser decisória, para a equipe da Organization, então acredito que eles vão tentar analisar e trabalhar o mais estratégia possível. É, com certeza, né, o jogo, é o jogo do coração na mão, mas também tem que manter a calma, então, é, com certeza vai ser bem estudado para os dois lados, né, a gente fazer qualquer jogada. Nesse early game, tirando bastante dano, Samuel do, do Norvaz, o Simlock. É, e o meu jogo ainda não está... Norvaz não, do Formal, cara, eu já estou errando o nome dos, do nome dos jogadores, já rei muito o nome de herói, agora é a hora de errar o nome dos players. Lá embaixo está rolando uma treta, o CR7 da Baixada está segurando a sua torre ali, do Gloomy Paradox, do Ikonui, ele está com pouquíssima vida, ainda tem sua pote, não houve um engage, poderia ocorrer um engage ali, mas ele está tranquilo ali, continua o seu farm, o Ikonui vai ali para cima, do CR7 da Baixada, chega o MTH para fazer o recover ali do CR7, usa sua habilidade de cura, o CR7... ...da Organization ali no bot, talvez vão conseguir ali, a Wave está encostando na torre, descendo ali a Lila também para ajudar. Já estão batendo, já estão batendo na torre, vai cair essa torre, o MTH está ali focando a torre, eles fazem uma perseguição ali em cima do Gloomy Paradox, focam na torre, não tem mais chance para essa torre, vai cair a primeira torre do jogo, a primeira torre ali no bot, o MTH usa sua habilidade para proteger a chegada do Formal e do Taz, está levando muito dano, o Norvas usa sua cura, tenta fugir ali, consegue dar o escape, não caiu a torre ainda, o Taz e o Formal conseguem defender essa torre, que está com pouquíssimo life CR7, usa sua habilidade B para dar um escape, está tranquilo, não derrubaram a torre cara, cantei a pedra, mas não deu certo, não caiu a torre. É, conseguiram, conseguiram proteger, mesmo 2x3 ali, a torre ainda deu uma ajudadinha, deu dois hits ali no Norvas, na Maranha do Norvas. E aí está rolando mais uma treta ali no bot, a treta não para no bot, o CR7 usa sua habilidade para fazer o escape, está com 5 centavos de vida, a ult do Gloomy Paradox, e o First Blood, para a equipe da Organization 13, em cima da Gwen, está rolando uma treta, continua rolando a treta, Gloomy Paradox com pouco life, mais um herói morto, dois heróis mortos, e muita treta rolando em todos os lados do mapa, e o triple kill, que eu não vi de quem foi, não sei se foi triple, se foi double kill, me corrija aí o Simlock. Foi double kill do Gloomy Paradox, cara, porque a Magnetic ali, do CR7, do CR7 não, a Gwen do CR7, tentaram fazer um push ali, para tentar levar aquela torre, que estava por um fiapo, acabaram se antecipando demais ali, deu espaço para o Gloomy Paradox, aplicar bastante dano, conseguem um double kill, é abatido, então foi 2 kills por uma, só que isso abriu o mapa para eles, essa pressão no bot, chamou a atenção desse servo. Por enquanto a partida segue tranquila, a TGSM ainda na frente, com 3 kills a 2, o ouro está praticamente empatado ali, uma diferença de 1k de gold, e as duas equipes empatadas na torre, o Gloomy Paradox vai ali, usa sua habilidade, pula em cima dos dois heróis, da equipe da TGSM, o Kaze vai para cima, dos switches, a equipe da TGSM, com 4 heróis contra o MTH, e os switches, que estão ali sozinhos, fazendo a proteção dessa torre, o CR7 da Baixada Ponta, ali no Rio, Gloomy Paradox, tenta o predict em cima, o CR7 consegue acertar sua habilidade, a Lyra, a Ulta, o Gloomy Paradox, o Sazie é morto, pela Celeste, continua, continua a treta, a ult do Baron, tira bastante dano, bastuca bastante, os heróis da Organization, e é o kill, o kill da Jolie, o Wanderseira, engole ali o seu adversário, joga no meio dos seus aliados, Gloomy Paradox, vai ali sendo morto, pelo Group Jow, que usou uma boa estratégia, ali com a sua ult, jogou o seu adversário, no meio dos seus aliados, já pega a SM nos kills, e por enquanto, tudo igual, até o kill, os kills não, os codes praticamente iguais, aí o Sinlock, está rolando uma treta, ali no meio, vai rolar um engage, as equipes todas juntas, ali para rolar treta, o Group Jow, vai ali para o meio do engage, o Kamikaze, é morto pelo Baptiste, o CR7 também é morto pela Jolie, o Tazi usa, o MTH usa a sua habilidade ali, para proteger os seus aliados, e a equipe da TGSM, se protegendo ali atrás, da torre do MIG, e 6x4 para a equipe da TGSM, sem OV. É bem controlada, essa TF aí, pela parte da TGSM, conseguiram ficar com todos os membros vivos, a Jolie ainda estava com a ULT, que é muito, é, trante assim, nas TFs, então nem preciso voltar, para ter a vantagem, de dois a base, nessa TF, vamos ver aí, e tal, ainda estão 1k atrás no Gold, então, agora o que aconteceu é o seguinte, ah, eu caí de novo, da carro ou não? Não, não, o TGSM está ali fazendo drag agora. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a TGSM conseguiu a vantagem nos abates, foi para cima do dragão, mas a resposta da organization, também foi boa, cara, teve um split ali, por parte da, do CR7 no top, conseguiu levar T1, o Odeseira também leva uma lá no bot, então não sei o que graça, que a formal usa, a formal usa seu pote, usa, recebe a, a fonte do Tazi, o Samuel mata a Malene, está recebendo muita pressão, a equipe, da, da organization ali, com o drag, mais dois kills, para a equipe, da, da organization, em cima da TGSM, 6 a 9, consegue se aproximar, dois heróis mortos, para cada lado, a ult, da, da Jolie, não pega ninguém, e o dragão, continua ali, batendo, na segunda torre da T2, vale a pena, o barão, faz o kill em cima, do Switch, da Celeste do Switch, e o dragão derruba aí, a segunda torre, do mid, Simlock, é isso aí cara, conseguiu aí, o, o que precisava, né, ter feito no, no jogo passado, THSM, juntar, jogando junto, concentrando o ganho, em um personagem de cada vez, é, conseguiram realizar isso, com, é, bastante eficácia, aí, nessas últimas TFs, conseguiram levar o dragão, duas torres, o dragão do book agora, a Wave, que estava grande, ele tem o top também, olha ali de novo, o THC, também, é, o, a ult, a ult, da, da Celeste, o Baron, o Baron, consegue derrubar uma torre, faz, consegue derrubar mais uma torre, ali, do time da THSM, eles estão pressionando, ali no top, o Wanderzer é curado, pelo MTH, os dois estão ali, contra todos os heróis, da, da THSM, protegendo essa, a segunda torre, ali, do, do bot, a ult do Baron, não conseguem segurar, cai, a torre, ali no bot, a segunda torre do bot, é destruída, pela equipe da, da THSM, e a pressão ali, na terceira torre, a ult, do Gloomy Paradox, o, o, o Grumpy Jao, sai com 5 centavos de vida, a equipe da THSM, continua pressionando, a terceira torre do bot, vai cair essa torre, não, consegue segurar, mais uma torre, a equipe da, da Organization, e nesse momento, três torres, apenas, pro, time, da Organization, o, Simlock. O Julio, já tem ult, tem todo mundo ult, o Baron tem ult, o Celeste, sem ult, mas ainda, pro, o, o Grumpy tem, então olha, o 3, o Baron, consegue o kill, em cima da, da Green, o Wonderzera, fica ali no meio, usa o bloco, mas não é suficiente, double kill do Baron, em cima, do Wonderzera, a equipe da, Organization, já com menos, dois jogadores, está saindo, cara, essa TF, para Organization, a equipe da, a SMA, tá fazendo, a ult, a ult da Lyra, consegue, consegue fugir, o MTH ali, usando, a sua ult, E a Organization vai fazendo, na verdade a THSM vai fazendo tranquilamente o Garra Negra Que é perigoso esse dragão nesse momento O time da THSM tem todos os heróis, ainda tem forte A Celeste está conseguindo aplicar bastante dano O dragão já consegue derrubar uma torre, a última torre ali do mid Está batendo no arsenal, a equipe da Organization está ali tentando matar rapidamente o dragão Porque é muito perigoso esse dragão nesse momento Está rolando um engage, está rolando uma treta O Samuel leva bastante dano, consegue usar a sua bota para se escapar E não acontece o engage que estava sendo esperado Eles voltam para o mid, voltam para a jungle para se reorganizar E o dragão consegue derrubar apenas uma torre A THSM vindo para cima da equipe Olha o CS7 lá em cima Perigoso, tem um a menos aí o time da Organization A ult vai inteira em cima do Tazi Já conseguem levar um outro arsenal Ainda tem ult da Jolie, vamos ver onde vai sair Sai agora, consegue levar o Gramp, o Jo Malene leva o Batiste O Baron está lá no meio de todo mundo Jolie também sai viva com pouquíssima vida Aplica um pouco de dano na Malene Não consegue o abate Saiu com três vivos até a THSM Enquanto a Organization perdeu um jogador só E o Samuel está vindo sozinho pelo bote Esse corteiro vai ficar complicado É batido rapidamente Perde muito rápido um jogador até a HSM Olha o Baron também Conseguiu um abate, mas foi trocado Agora a ult do Gramp Jolie para cima do Tazi Consegue levar Jolie tenta fugir de alguma forma Já gastou sua ult, já gastou o pulo Não tinha mais como fugir A Lyra também Já vai atrás do Batiste Conseguiu atrasar um pouco ali Vai ser Ace Mas a Gwen também agora já termina De solar quase esse cigarro negra Muito dano da Jolie Que foge ali para trás Para dentro da sua base Está toda a equipe da Organization 13 ali em cima O Baron Ultra não consegue É o dragão bufado, né? É, é o dragão bufado dos 25 minutos Ele está batendo na torre Derruba mais uma torre da equipe da THSM Olha agora o Gramp Jolie O Gramp Jolie vai para cima Tenta o engage em cima do Tazi Ali, a Lyra faz a sua proteção ali Para evitar o engage da equipe da THSM Agora eles estão bem ressabiados, né, cara? Não querem tentar nenhuma TF aí que dê errado Porque se der errado é a vitória da THSM Já empatou do dragão E se encontram ali no meio Vai rolar um engage Pode ser um engage decisivo do jogo A ult da Celeste tira bastante dano da Jolie A Gwen consegue o kill em cima do Baptista Está rolando uma treta O Gramp Jolie, a Jolie, a Malene consegue o kill em cima do Tazi A Celeste e a Gwen também conseguem o kill E é o Ace da equipe da Organization que vai se encaminhar Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado dessa partida aí Entre Organization 13 e THSM na final do VG Open Que aconteceu no último domingo Próximas narrações Espero que fiquem menos ruins Então é isso aí Se gostaram do vídeo Deixe seu likezinho Se inscreva no canal E deixe o sininho das notificações ativado Para sempre ficar sabendo quando eu posto vídeozinho novo É isso aí Fiquem com Deus Até a próxima Valeu